Sabes que perto das nuvens voam mentes Sedentas por uma história que nos livra da memória Algo inesquecível, algo natural Como a chuva que cai sobre nós Sabes que tal como os pássaros Tu carregas a semente que dará continuidade à história Algo inesquecível, algo natural Como a chuva que cai sobre nós Como a chuva que cai sobre nós Palavras que te envolvem E constroem por dentro Aquilo que te define quando ficas Atentos Sabes que perto de tudo Estamos todos à espera que algo aconteça Algo inesquecível, algo natural Como a chuva que cai sobre nós Como a chuva que cai sobre nós Sobre nós Algo inesquecível, algo natural Como a chuva que cai sobre nós Amém Amém Amém